Fala galera, aqui é o Yuri Rádio trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando o tênis Bamba Cano Alto de Basquete. É ele, o tênis, campeão das quadras de basquete dos anos 80. Bamba de basquete Cano Alto! O símbolo, ó, já vou começar mostrando o símbolo, é um jogador de basquete. Isso daqui é lona azul escuro, costurado, número 41, com um cardaço. Série Colecionador. Ó, os desenhos em bolinhas, ó, os riscos, e foi muito usado pelos jogadores de basquete. As periferias adoravam o Bamba Basquete Cano Alto! Uma relíquia da coleção do Yuri e Rádio. E galera, ele tem um segredo, já que a produção acabou de falar. No bico dele aqui, é todo desenhado. Quem não podia comprar o all-star importado, comprava o Bamba Basquete. Isso aí galera, terminando mais um vídeo do canal Yuri e Rádio, tênis dos anos 80, Bamba Basquete. E falou galera, tchau! Tchau!